Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Muito bom dia pra todo mundo. Vou estar publicando esse vídeo aqui por volta, sei lá, cara, da manhã ou da tarde desta quinta-feira, dia 10 de agosto, tá legal? Eu tô gravando aqui de madrugada, tá? Porque eu vou acordar muito cedo pra fazer algumas paradas que, porra, eu vou me demandar tempo, não vou estar em casa. Então, assim, vai ser mais jogo pra mim gravar agora e já deixar gravado do que fazer na correria depois. Até porque é um vídeo que a gente vai tratar propriamente de sul-americana. Mais tarde eu quero fazer um vídeo analisando essa sequência. A prova de fogo pro Botafogo vai começar, tá? Nesse próximo dia 12. Começa, inclusive, justamente no aniversário do Botafogo, tá? Dia 12, pra quem não sabe, é o aniversário do Botafogo. Ontem, dia 9, foi o dia do Botafoguense. E a gente começa essa sequência contra Inter, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro. É uma sequência muito difícil sem o Tiquinho Soares, tá? E a gente vai ter que estar preparado pra essa sequência, essa prova de fogo, ela começa, tá legal? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso à noite, tá? Mas nesse momento eu quero falar sobre dois aspectos. JP Galvão e também a respeito da situação do adversário do Botafogo. Quero falar de defesa e justiça, né? Como é que a gente pode avaliar esse adversário do Botafogo na Copa Sul-Americana? Tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like. A gente tá com quase 97 mil inscritos, rapaziada. Pô, dá aquela moral, cara. Eu não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo. Mas, pô, viu ali que falta pouco? Tá no 96.900. Pô, dá a gente, se inscreve, cara. Dá aquela moral pra chegar logo aos 97 mil, fechou? Mas vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo sobre o JP Galvão. O Botafogo divulgou, através da sua assessoria de imprensa, que o atleta teve um corte extenso no seu braço, no seu braço direito. No momento que ele caiu ali, cara, na dividida, no início do jogo, ele caiu com muita dor no braço. Cara, tipo assim, eu imaginei que ele tinha quebrado o braço. Tipo assim, pô, era um maluco gritando de dor, chorando. Numa dividida, caiu no chão de mau jeito. Eu falei, pô, o cara quebrou o braço e é isso, né? Aí depois, né, vem a nota oficial do Botafogo dizendo que ele teve um corte na mão. Que, de acordo com os exames, né, ele foi pro hospital, fez exames, não se constatou nada em relação à lesão, à fratura, lesão óssea, nada. Ele teve um corte, tá? Corte esse que foi ocasionado por uma barra de ferro enferrujada, tá? Que tava ali sustentando a placa de patrocínio que estava mais próxima da linha de fundo do que deveria estar, tá? Então, assim, é muita sorte, assim, agradeçam a Deus, principalmente o Jota P. Galvão, por ele ter caído com o braço, tá? Porque se a dividida acontece, ele cai com a cara ali, né? Se ele cai com o tórax, com a barriga, sabe? Meu irmão, um abraço. Um abraço. Poderia ter acontecido algo muito grave. Poderia ter acontecido, assim, uma tragédia. E não só com os jogadores do Botafogo, tá? Não só com o Jota P. Galvão. Então, vamos dizer que na dividida, quem cai ali é o jogador do Guarani. Vamos dizer que o, sei lá, o lateral esquerdo do Guarani é quem cai ali naquele vergalhão ali. E aí? Como é que ia ficar? Então, assim, eu realmente vou ficar muito em cima da Comebol. Não vou esquecer. Ah, daqui dois dias é o Campeonato Brasília. Meu irmão, beleza. A gente vai seguir acompanhando o Botafogo e tudo mais. Mas eu vou ficar em cima desse caso. Mas eu vou ser o cara mais chato do mundo em relação a esse caso, tá? Porque a Comebol, pra multar clube brasileiro, pra não falar nem que eu tô sendo clubista em relação à despedida do Joel Carne, que teve multa. Eu não vou nem falar sobre isso, tá? Mas... Pra não falar que eu tô sendo clubista, cara, eu comparo até com a situação do Flamengo. O Flamengo, ele tá sendo multado numa grana absurda, tá? Assim, pra tu ver como é que eu não sou clubista, né, cara? Nem porque acontece com o Botafogo que eu sou torcedor do Botafogo, né? Tipo, o Flamengo, que é o maior rival do Botafogo, ele tá sendo multado de maneira astronômica pelo gramado do Maracanã. Beleza, você multar o Flamengo pela falta de qualidade do Maracanã. Ok. Mas aí, ao mesmo tempo, a Comebol, ela autoriza o patronato a colocar o mando de campo dele naquele jogo contra o Botafogo, naquele muquifo, naquela espelunca, naquele lixo, que é aquele estádio deles, né, que tinha um determinado momento, cara, um jogador do Botafogo enfiou o pé e entrou até a canela num buraco do campo. Isso pode quebrar, assim, tipo, isso poderia ter imputado um jogador do Botafogo, sabe? A Comebol puniu o patronato por isso? Não. A Comebol puniu o patronato por ter utilizado a areia de uma obra na rua pra tapar esse buraco? Não. Argentino pode tudo na Copa Libertadores, rapaziada. Argentino pode tudo na Copa Sul-Americana. Paraguaio, Uruguaio, Peruano, Venezuela, pode tudo. Brasileiro, não. Tá? É uma perseguição muito clara aos times brasileiros, cara. É uma vista grossa muito clara. São dois pesos e duas medidas, assim, mas muito claros com os times brasileiros. Não tô nem falando nem só do Botafogo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio. É de todo mundo, sabe? Ou os times brasileiros começam a se unir, sabe? Até porque o Flamengo, inclusive, joga no Defensores e no Thiago, tá? Nesta quinta-feira pra enfrentar a Olímpia, tá? E aquela barra de ferro tá lá. Então, isso não tem a ver só com o Botafogo, sabe? É muito revoltante, cara. É muito revoltante e eu vou, de fato, cara, eu vou ficar fiscalizando até o final pra ver se a Comebol vai punir adequadamente o estádio, o Guarani do Paraguai. E se, em algum momento, o Botafogo, não sei se vai ter a rapidez que teve pra punir o Botafogo pela festa feita a um ídolo do clube, a um jogador que tava se despedindo da sua carreira como jogador de futebol, que era jogar carne, tá? A Comebol é um lixo, cara, um lixo, lixo. Bom, é... Campeonato Argentino, rapaziada. O Defensa e Justiça é o sexto colocado com 44 pontos. Tá à frente do Boca Juniors, tá à frente do Rosário. Tá à frente do Argentino Juniors, que acabou de jogar a oitava de final de Copa Libertadores. Tá à frente do Newells, que acabou de fazer jogo duro com o Corinthians nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Só dois times que estão disputando a Copa Sul-Americana estão à frente do Defensa e Justiça nesse momento no Campeonato Argentino. O Estudiantes, que acabou de eliminar no agregado 5x0 o time do Goiás. É um time chato, tá? E o San Lorenzo, né? Que, na minha opinião, o San Lorenzo é o time que bate de frente com os brasileiros nessa Copa Sul-Americana. Pra mim, o San Lorenzo é o melhor time, tirando os brasileiros dessa Sul-Americana. A gente vai ver se eles vão ser eliminados ou não pelo São Paulo, mas eles foram em terceiro lugar no Campeonato Argentino. O Estudiantes em quinto e o Defensa em sexto lugar. O Defensa e Justiça eliminou, inclusive, a equipe do Emelec, venceu por 2x1 no Equador e venceu por 1x0 na Argentina. O Botafogo já enfrenta os argentinos daqui duas semanas. Dia 22, né? Terça ou quarta, né? 22 ou 23. Pode ser 24 também, né? Enfim, na semana do dia 22, o Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça no Newton Santos. E na semana do dia 31 de agosto, pode ser também dia 1º de setembro e tal, o Botafogo vai enfrentar o Defensa lá na Argentina. Tá legal? E a situação é essa, cara. O Defensa não perde há um bom tempo. Na verdade, perdão, ele ficou um tempo sem perder, melhor dizendo. Ele tinha perdido no Campeonato Argentino Juniors por 3x1. Aí venceu o Milionários na Copa Sul-Americana por 3x1. Venceu o Tigre por 1x0. Venceu o Arsenal do Sarantim fora de casa. Empatou com o Lanús. Empatou com o Godoy Cruz. Venceu um time na Copa da Argentina. Venceu no Campeonato Argentino contra o Sarmiento. Aí quando ele tava ali com 7 jogos de invencibilidade, acabou perdendo pro Union Santa Fé por 2x0 fora de casa. E aí depois teve a Copa Sul-Americana, voltou a ganhar 2 jogos. Venceu o Emelec fora, venceu o Emelec em casa. O Argentino Juniors é um time chato. E o Botafogo diria que vai enfrentar o terceiro melhor time não brasileiro nessa Copa Sul-Americana. Então, não tem moleza. Chegou o momento que a competição tá afunilada. Quarta e final. E o Botafogo vai ter que... É por isso que eu acho muito importante, cara, essa sequência no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ter que acelerar pra fazer uma gordura. Manter essa gordura de 13, 15 pontos no Campeonato Brasileiro. Pra poder também dar uma focadinha maior na Sul-Americana. Porque não dá pra colocar. Agora chegou o momento que não dá pra colocar time reserva. Se quiser ganhar a Sul-Americana, pode até colocar um time misto. Mas reserva, do jeito que foi contra o Guarani, patronato, não dá mais. O Sarrafo subiu, a qualidade é outra. Então, é importante a gente ressaltar isso. Tá certo, rapaziada? Bom, é... Seguinte. A gente fica por aqui, tá? A gente falou muito sobre Copa Sul-Americana. Sobre essa situação do JP Galvão. E nós vamos falar aqui bastante também ao longo do dia sobre o Campeonato Brasileiro. A projeção pra essa partida contra o Internacional. Já estamos aí há dois dias desse confronto. Com casa cheia. Contra um adversário que ele tá muito forte. E além de ser forte, o Inter tem um time bom. Ele agora tá com ânimos revigorados. Tá desgastado fisicamente, mas tá com ânimos revigorados. Valeu? Um abraço. E fui. Um abraço. Obrigado.